Olá, meus amigos, tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos para mais uma Hora de Músicas direto aqui no canal Rádio Parada Hits. Nesse vídeo nós teremos uns e outros. Vai ter Egotrip, RPM, vai ter Ira, tem também Legião Urbana. Cara, só músicas de respeito nessa seleção de músicas nacionais anos 80. Antes das músicas, só deixar aqui o recadinho dos e-books aqui do canal Parada Hits. Você quer descobrir músicas antigas? Você quer pesquisar músicas, encontrar aquela música que você estava procurando? Os e-books do canal Parada Hits têm a listagem com tudo, todas as músicas que fizeram sucesso nessas quatro décadas, anos 60, 70, 80 e 90. Qualquer música ali que você der um toque, você já ouve a música na hora, já vê o vídeo, é bem legal para você descobrir músicas, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai aqui na descrição, ali tem o link para você acessar ali, escolher os seus e-books. É baratinho cada um, mas se você escolher aí os quatro e-books, fica mais barato ainda cada um deles, tá bom? Agora sim, sem demora, vamos à nossa seleção especial aí com músicas nacionais anos 80. Vamos lá! Música Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois? O quê? O quê? Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Música Canta depois Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Música Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Música 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 É sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Casamos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo dos furos Mas deixe as luzes acessar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Virada do céu A voralha voraz Nos aguardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz A fase do mal Um grito de horror Um fato normal Um extrase de dor Medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim gatilhada Fartas E força Assistindo ao fim Vendo o meu tempo Passar Ei O maral O crime da mala Coroa brastal O escândalo O escândalo das joias Sabem de tudo Sabem de tudo O maral 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 O mar Missionários e lições sensíveis Crianças matando, crianças e iguais Celeradas de todas as nações Patacum de trás, com decorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Missionários do mundo vagam Proliferando ódio e destruição Entre os quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a galãs e a guerra E a guerra Missionários e lições sensíveis Crianças matando, crianças e iguais Celeradas de todas as nações Patacum de trás, com decorações Documentam na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Crianças maravan Surte de todas as partes Indo pro lugargle Assim que a minha raça humana se devorando um a um Gritei para o resort e ele não me respondeu Então fechei os olhos, sua voz batei me bater Ainda não, ainda não, ainda não Ainda não, ainda não Não, ainda não Não é nossa culpa Nascemos já com uma bênção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza pura e onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Cadê sua fração? E cadê a esmola que nós estamos sem perceber? Que aquele abençoado poderia ter sido você? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Com tanta riqueza pura e onde é que está? Até quando esperar, a praia me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus Até quando esperar, a praia me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus Contra todos e contra ninguém, o vento parece sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem perna de sapatos, onde carros estão distracionados Andando por ruas, faixas escuras, os carros passam Contra todos e contra ninguém, o vento parece sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem perna de sapatos, onde carros estão distracionados Andando por ruas, faixas escuras, os carros passam A luz tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, por toda plataforma, por toda plataforma Você não vem a morrer Tudo errado, mas tudo bem Tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente, sai da minha frente, que agora eu quero ver Sai da minha frente, que agora eu quero ver Não importa os seus atos, eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, faixas escuras, os carros passam Tudo bem, tudo bem, tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente, que agora eu quero ver Não importa os seus atos, eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, faixas escuras, os carros passam Eu tenho cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, toda plataforma Toda plataforma, você não vem a morrer Vai dormir no rio ali Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Fidel, tem mochete, não sarro de você que não faz nada E eu começo a achar normal, como um boçal atire bombas na empaixada Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas a força deixa a história uma contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado E até eu faço um dia adiante se esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada, 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 não Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz E tudo basta pra ver você passe por aqui E me faça esquecer Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Se tudo passa, talvez você passe por aqui Sem caminhos pra seguir Na incerteza de chegar Quem decide por partir Só pensa em procurar Um futuro com alguém Não importa o que passou Já nem se lembra mais Quero é recomeçar Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Tantas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que me vi Sofrendo ao desejar Que meras que eu não consegui D'inses balen Tentando se matem Tr�도 a hora D'inses balen Vão te mostrar uma luz maior Capaz de convencer que o mundo vem melhor Insiste em você só pro seu prazer Tantas vidas pra viver, tentando se encontrar Tantas coisas por fazer, pra se purificar Não consigo mais sonhar Chame paz do que vivi, sombrando ao desejar Que maras que eu não consegui Deuses do além, do incundidos do ar Anjos do bem vão te mostrar Uma luz maior Capaz de convencer que o mundo vem melhor Insiste em você Uma luz maior A força e o poder Sabi isso De quem te fez viver Hoje eu sei Não sei porquê Não vou mais surgir de mim Não vou mais surgir de mim Eu não vou mais surgir de mim Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar o dente Sem gringo pensando que nós é indigente Inútil A gente somos inútil Inútil A gente somos inútil A gente somos inútil 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 A gente somos inútil A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz filho e não consegue guiar A gente pede grana e não consegue pagar E no chão, a gente somos inútil 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 E no chão, a gente faz música e não consegue gravar E no chão, a gente escreve livre e não consegue publicar E no chão, a gente escreve peça e não consegue cenar E no chão, a gente faz música e não consegue gravar E no chão, a gente faz música e não consegue gravar E no chão, a gente faz música e não consegue E no chão, a gente faz música e não consegue Há um lugar místico em mim Alvo a sul bem escondido Um planeta inexplorado, um horizonte perdido Me embrenhei na mata virgem Como um nativo zumbi Mergulhei fundo no oceano E como já que custou partir Explorador, sua experiência Marinheiro de primeira viagem Embarquei de peito aberto Levando só coragem Coragem pra enfrentar Frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão Me exerce o inimigo Coragem pra encarar Frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão Que lhe nega um conselho Não conhece o inimigo Boraок Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer Se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver E a volta foi difícil, retornei de mãos vazias Nessa minha ego-trip, não fui dobi nem fui golias Explorador sem experiência, viajante sem bagagem Perdi tudo que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta o irmão, no exército inimigo Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho Como se encontra o irmão, que nega o vazio Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta o irmão, no exército inimigo Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho Como se encontra o irmão, que nega o vazio Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho No meio do deserto encontrei a sua irmã Pareci um tique comendo uma maçã Não sei o que senti, eu não pude acreditar Quando num espelho eu cruzei o seu olhar E na minha vida tudo mudou Aquela garotinha me ensinou o que é o amor Dentro do meu carro a vida era melhor Sentia que a terra girava ao meu redor Alguém pediu carona e eu não pude recusar Quando acelerava ela disse pra parar E na minha vida tudo mudou Aquela garotinha me ensinou o que é o amor Não diga nada para sua mãe Apague a luz pra eu te ver melhor Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo No meio do deserto encontrei a sua irmã Pareci um tique comendo uma maçã Não sei o que senti, eu não pude acreditar Quando num espelho eu cruzei o seu olhar E na minha vida tudo mudou Aquela garotinha me ensinou o que é o amor Não diga nada para sua mãe Apague a luz pra eu te ver melhor Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo 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 Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade Diversão e arte, para qualquer parte Diversão, balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade Necessidade, desejo Necessidade, vontade Necessidade Necessidade, vontade 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 Música Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoto na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoto na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Quem é seu dono Quem é seu dono Sem Valor Quem é seu dono Ninguém Sem Valor Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão E o meu dono é solidão E o meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Diga sim que eu digo não Com a alma Diga sim que eu digo não O meu dono é solidão E o meu dono é solidão E o meu dono é solidão Diga sim que eu digo não É normal E o meu dono é solidão O velho dá todo E o meu dono é solidão Desperta, São Paulo, desperta, São Paulo. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora, Camila. Camila, Camila. Eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. A aliança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes. Da vergonha do espelho naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. A aliança do silêncio daquelas marcas, naquelas marcas, naquelas marcas. Camila 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 Legenda Adriana Zanotto Vital andava a pé e achava que assim estava mal De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital É duro te negar filho, mas isto dói bem mais em mim Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total Vital e sua moto, mas que um leão feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo o que ele sempre quis Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total E com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total, seu sonho de metal Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital É caravana do amor, então pra lá também se caminhou Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou Música Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E tal é o seu amante A junião feliz Os Paralamas do sucesso vão tocar na capital Vital em sua moto, a Júlia é um feliz Os Paralamas do sucesso vão tocar na capital Vital em sua moto, a Júlia é um feliz